A Vida é um desafio que vale a pena vencer Água que corre no rio esperança em nós a renascer Coragem no coração de mãos vagas para a criação Rejeitar a solidão acreditar que há cura Com a liga portuguesa convocando a lutar Para nós há a certeza que o canto se vai curar Com a liga portuguesa convocando a lutar Para nós há a certeza que o canto se vai curar A Vida é um desafio que vale a pena vencer Água que corre no rio esperança em nós a renascer Coragem no coração de mãos vagas para a criação Coragem no coração de mãos vagas para a criação Coragem no coração de mãos vagas para a criação Com a liga portuguesa convocando a lutar Para nós há a certeza que o canto se vai curar Com a vida portuguesa, com o canto a lutar Para nós há a certeza que o canto se vai curar A vida é um desafio que vale a pena vencer Água que corre no rio, espelha-se em nós a renascer Coragem no coração, de mãos vagas quanto lua Rejeitar a solidão, acreditar que há cura Com a vida portuguesa, com o canto a lutar Para nós há a certeza que o canto se vai curar